O palio com placas de capivari ficou bastante danificado, assim como o local do acidente. Hamilton Machado da Silva, morador de Capivari de Baixo, trafegava embriagado pela SC 436 quando invadiu um ponto de ônibus. Cinco pessoas foram atingidas. Três estão em estado gravíssimo, com politraumatismo e respiram com a ajuda de aparelhos.